E olha, tem inscrições abertas para o programa de novos talentos da Equatorial. As vagas são para atender a uma demanda reprimida da empresa. Vamos falar com o Cássio Ramos. Ao vivo ele tem as informações. Até quando vão essas inscrições, Cássio? Bom dia. Oi, Suellen. Bom dia para você, para todo mundo. Sempre bom falar de oportunidade de trabalho, né? Esse processo seletivo, as inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro. Então, os candidatos têm aí até o dia 15 de outubro para poder fazer as suas inscrições. São vagas para Goiás e outros três estados. Maranhão, Distrito Federal e também Rio Grande do Sul. É importante que os candidatos, que os interessados tenham disponibilidade para mudança, viu? E aí, quem é que pode se inscrever nesse processo? Profissionais que tenham experiência nas seguintes áreas. Nós preparamos um telão para mostrar. Nas áreas de regulação e mercado, na área comercial, de geoprocessamento, planejamento de obras e expansão e também automação e manutenção. As inscrições são feitas pela internet, pelo site novostalentosequatorial.gupi.io. Esse processo seletivo, a classificação deles será feita por meio de entrevistas online, também testes presenciais e virtuais. As admissões serão feitas a partir de dezembro, que é quando esse processo começa a ser finalizado e aí sim os candidatos são selecionados e já começam a trabalhar. Outras informações também são disponíveis aí no link que a gente repassou. A gente deseja boa sorte para todo mundo. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Cássio. Bacana quando a gente traz essas oportunidades aí para o pessoal que está procurando essas vagas. Obrigada, valeu, bom trabalho por aí.